Um motorista de uma mula aposentado, estava no posto contorno no Recife asilada sem carga, e foi dar ouvido a um motorista de Moriçoca. É aí chegado, tudo dentro? Como estar a vida de muleiro? Por que de Moriçoqueiro estar uma merda? Se a gente não tem um chapéu pra pedir esmola, passava fome pra estrada. Então cara, eu estou de boa com esse mulão, o único problema é a gerda correndo atrás de nós de mula, e o calor nos mocotó. Eu pra falar a verdade não fico asilado correndo atrás de carga. Eu estou aposentado, só carrego carga boa, capaz de carregar carga sem futuro. Ah o senhor é aposentado? Ontem ouvi na voz do Brasil, que motorista de mula aposentado tem um dinheiro atrasado pra receber do ano de 1980, a 2005. O prazo acaba hoje pra pedir esse dinheiro. Pegue o Uber, corra no Inso ou vai perder esse dinheiro. Parece que é uns 80 mil conto. O muleiro correu pro INSS e entrou foi no fumo. Bom dia moça, é verdade que aposentado tem um dinheiro pra receber? Eu sou aposentado. Que bom, aposentado tem um dinheiro a receber sim. O senhor é aposentado mesmo? Sim, aposentado e motorista de mula dos bom. Aqui aguenta pau no lombo, aqui é pedra 90 moça. O que? Motorista de mula? Rapaz a boca não é boa pra aposentado de mula. Foi até bom o senhor comparecer aqui, pra fazer uma revisão nessa aposentadoria do senhor. Pela nova regra de transposição do Rio São Francisco, motorista de mula que gastava muita água pra estrear a mula, tem que descontar um pedágio de 15 anos. Nesse caso vou cesar sua aposentadoria, só volta aqui depois de pagar 15 anos pra se aposentar outra vez. E tem mais, agora o INSS fez uma interligação de imigrante com a Anchieta da NASA, que vai verificar com o satélite no espaço, o programa tem filmado toda sua vida, e vamos ver se o senhor roubava ferramenta de borracheiro, chuveiro, se roubava balde de óleo de motor imposto, e se queimava a rosca. Nesse caso o senhor tem que devolver tudo, que recebeu até hoje. Vamos fazer o seguinte, esquece que eu estive aqui, apaga tudo aí no seu computador. Esquece o caralho, preda esse véi, de uma surra das boa, pra pegar jeito de gente. Pobro do véi da mula, estava no posto de boa e foi de ouvido a motorista de Moriçoca, acabou foi preso.